Estamos de volta, agora só no Twitch. Espero que isso melhore a qualidade da nossa transmissão, que estava dando uns ruim. Pelo jeito, nós vamos ter que dar uma olhada e realmente vale a pena transmitir para os dois ao mesmo tempo, para ver se funciona legal. O chat aqui está comemorando. Aê, aê, caiu, amém, com certeza. Escolhe o YouTube, o Twitch, Adrenaline. Eu aposto que o chat só quer ver o fim do YouTube mesmo. E eu estou com vocês. Eee! Não gosto de YouTube. Deixa eu ajeitar aqui meu zíper. Agora está a 60 fps fluidos, disse o Conker's Forever. A gente aproveitou para recalibrar, porque quando a gente... Naquelas, velho. Ele não está centralizando bem. Está torto, sabe? Vamos ver, vamos ver. Está vendo que a topper parou até de travar. Thiagoindignado.png, alguém escreveu aqui. Sim. Ah, olha só meu corpo agora. Está normal? Está, está, pelo menos não parece. Vamos ver se eu enjoo menos. Ah, está um pouco menos. Bem... Um pouco menos, enjoa mesmo isso aqui. Mas vamos lá, eu atendi o telefone. E ele disse que você não estava sozinho. E ele disse que eu não estava sozinho, eu sei que não. Estou com o barulho dos meus colegas de trabalho. Mas agora eu não... Ah, tem que pegar de novo. Dei de lá de novo. Agora estão dizendo, João, que nessa realidade você está careca. Não... Não é tão ruim, João. Deixa eu dar uma sentadinha aqui, cara. Espera, espera um segundo. Você está aqui, Vici. Não, tenta. Não, vai dar certo. O que? Você vai voltar juntos de novo? Oh, SQ, Vitor disse que é para você tirar a camisa. Há alguém ali com você? Ok. Alguém batendo. Dá um medinho, vocês podem ficar falando. Não, eu estou... Ah, olha como você é. Quando você estava jogando, está todo mundo conversando. Beleza, mas na hora que é eu... O que você precisa para ficar mais tranquilo? Eu posso, sei lá, cantar o tema dos Power Rangers. Não, qual que é o tema que a gente canta? Do Sandy Junior. Vai mais rápido, então. Estou tentando, cara. Alguma coisa da Xuxa talvez ajude. Não, para, Diego, por favor. O chat não está interagindo? Não gosto do capeta. Não tem hashtag? Não tem. Estão perguntando cadê o Ray Tracing? Está dizendo a Metal Trash aqui. E joga pijos de VR. Olha, tem potencial de ter um... uns pijos aí, apesar de não ser mais chinos. Mano, pijos já me deixa enjoado sem VR. Será para eu ficar de olho no Twitter? Às vezes eu olho. Calma, gente, já vai. Eu não sei para onde ir, gente. É, ninguém sabe. Não, é, eu circulei por aí. Deve ter alguma coisa. Só que antes eu não tinha atendido o telefone. É. Antes tinha um barulho para guiar onde você tinha que ir. O Diego não conseguiu ouvir, só. É, então. Agora não tem. Estão dizendo para você abrir o Google Maps? Ah. Espera, mas você está vendo esse paf? Aham. Pode ser ele. Vai lá. Eu vi de novo quando você estava nessa região, justamente. Olha o da tela. Olha, não é naquela porta? Ah, da direita. Não. Aqui? Aqui? É uma janela. Vai dar susto essa merda, né? Não. Essa é a posição correta, João. Uhum. Eu gostei da pose. Acho que está lá atrás, hein? Lá atrás? Não, aqui, olha. Olha, bateu. Aí. Hotel. Está chegando, eu acho. Cagaço. O Luke Pock 77 disse que você entrou no modo de ataque. Aquela pose heróica. Gente, eu vou vomitar antes de levar susto, eu acho. É aí, ó. Está perto. A esquerda? Eu meio não quero achar. Ah, tá. Não, então você está fazendo um ótimo trabalho, João. É isso mesmo. Beleza. Oi, tá? Aqui mesmo. Olha o bicho vindo. Estão dizendo aqui no chat. A fivela Pampers. Disse o Ronaldo Silva. Gente, eu vou laçar esse susto aqui para não falarem que é cagaço, mas daí a gente vai parar, porque está foda. Ele está deixando tonta? Estou com muito enjoo. Olha, mano, qual que é a situação aqui? Meu Deus. É aqui que eu tinha que vir, será? Não sei. Parou de bater. Isso é pior, né? Nicolás Kim, 93, que é para eu preparar e chamar o Samu. Chama o Xamu. Chama o Xamu. Será que eu tenho que usar o orelhão de novo? Experimente, parou de bater. Está cortado. Eu não sei como você aguentou tanto tempo. Ficou tonto, é? Eita. Eu não sei como você aguentou tanto tempo. Eu joguei o quê? Meia hora, hein? Meia hora, é. É tenso, cara. Imagina jogar VR bêbado, disse o Vinicius. Mas olha, pode virar um novo desafio, sabe? Que esse desafio que o pessoal faz no YouTube. Quanto tempo tu dura num VR bêbado? Porque não estou durando nem... Nossa, mano. Quer alternar de novo, João? Ah, vamos lá. Mais um pouco, mais um pouco. Você passou? Você melhorou? Está melhorando. Eu posso jogar também. Quer experimentar, senhor? Quer, Thiago? A transmissão agora está estável, porque... Parou com o YouTube, né? Não adianta nada testar mais cedo, se... Não. Na hora muda. Uou! O Avius Rasek diz que é para colocar o Thiago. Então tá. Ah, não. É Avius Rasek. Ah, beleza. Ó, Nicolas, quem não vai ter que fazer, está dizendo que a transmissão está deliciosa. Desculpem pelos barulhos de microfone que correrão a partir de agora. Quer que eu mute ele? Eu posso sentar ali? É, é. Me amei todo o fio aqui. O pessoal está dizendo que quer ver o João Gorfano. Ah, vocês são cruéis. Vocês são ruins, né? Vocês não têm... Vocês têm amor no coração. A parte boa, eu tive uma boa cor de camisa hoje. Cara... Ai, o Thiago vai ficar muito legal. Peraí que está enroscado. Já ficou? Está enroscado. Peraí aqui, ó. Não, não, não. Passo por aí. Por outro lado, eu acho. Agora já foi, enrolou mais, ó. O Rafael Offline diz que é tudo pelo show. Cara, eu não estou sabendo o how to move. O Vinicius disse agora, poxa, é fio pra caramba. Isso que a gente puxou os fios para passar pelo teto, né? Que ajuda muito, né? Que ajuda bastante. Eu vou te dar um apoio aqui. O Murilo Sombra disse... O Murilo Sombra perguntou se o VR enjoa tanto assim. É de soltaquinho. Nunca usei VR, mas é ruim assim mesmo, dar tanto enjôo? Depende do jogo, porque... Por exemplo, eu estava jogando antes um jogo que você tem a visão... Deixa ali na mesinha que eu já pegue. Que eu tinha visão fixa. Ah, cabelo. Que eu não saía do lugar. Não pega tanto. O que está pegando a gente, provavelmente, nesse game, é o deslocamento. É quando você começa a caminhar, a resposta não é legal. É porque, principalmente, você tem aquela confusão. Que o seu corpo sabe que você está parado, mas os seus olhos estão vendo você em movimento. Essa confusão é que pega o cara e dá uma enjoada. Está centralizado, Thiago? Não, está bem torto. Para mim, funcionou desligar e ligar o óculos. Qual é o jeito? Eu vou aqui para a home. Sei lá, vai bugar. O Lockpock77 disse que se a gente jogasse sentado, não ajudaria? Nesse caso, eu creio que não. Talvez. É? Porque pode ser que você fale para o seu corpo que está andando de carro. Ah. Está meio torto. Esse jogo, inclusive, no início, ele fala que é para jogar sentado. Aham. Agora eu não lembro se você veio aqui antes. Nossa, gente. E é engraçado que o Diego sempre enjoa mais que eu com o VR. Ele levou oito minutos pelo que eu contei aqui, ou menos. Ou só... Meu Deus, gente. Estou bem tortão, hein? Mas na hora que eu peguei, assim, fiz o primeiro movimento, dei uma andadinha e já... Uou! Porque tu sente no estômago, sabe? Você sente aqui na hora, assim, ó. Pega, assim. O aviús... Rasek perguntou se o VR flopou ou tem solução para isso. Cara, infelizmente que tem jogos que pegam, cara. Se ele joga VR, esse é um jogo que pegou eu e o João. Está o Thiago, vamos ver. Se o Thiago aguenta. Eu acredito no Thiago. Eu acho que sentado seria melhor. Eu acho realmente que sentado seria melhor. Eu acho. Um VR que eu joguei, que eu gostei muito lá na BGS, foi o Unspoken. Meu Deus, como vocês vão descobrir nessa vez. Não, eu estava correndo, mas é que você não está muito mais rápido. Eu cheguei a correr sim, Thiago, mas não queria correr porque eu estava morrendo, cara. O Unspoken é da Ubisoft e você, quando vai se deslocar, você teleporta. Sim. E aquele jogo eu gostei muito. Nossa Senhora, gente do céu. Não, melhorou um pouco, eu acho. Meu corpo está... Ele vai aos poucos... Aos poucos a câmera vai seguindo meio que a direção que você está olhando e se ajusta normalmente. Ai. Nossa, eu só fiquei oito minutos, eu achei que tinha velho nos vinte. Hey there, buddy. Hum. What? Dana was there, just now? Você não está ali, ó. Perguntaram se a gente jogou Fallout 4 VR. Eu só cheguei a jogar normal, 2D. Ah, mano, estou até soando frio. O Guidos disse que depois de se acostumar, você não enjoa tanto com o deslocamento em VR. Tomara. Estou tão branco quanto o dinheiro. Gratuito. Tem cartinha no jogo? Tem... Seria... Se tiver cordinha, pode me pôr de volta aí. Eu volto. Não, o truque, Thiago, é pegar em bala e pular na vida real. Beleza, beleza. Replica. Não, a câmera. Tem que tomar remédio para jogar VR? Perguntou o Vinícius. Um draminha, esses dois parecem. Tem que se chapar de draminha. Cara, mas é que eu acho que realmente o erro foi jogar em pé. Porque o jogo falou de jogar sentado. É. Então, eu acho que tem que jogar sentado. Isso aí, gente. E o Resident Evil deve dar o mesmo problema. A Ana não jogou com o Resident Evil sem VR, cara. Sem VR ela não jogou com o Resident Evil. Segura de options. Descanse um pouco, ó. É. Ele recomendou, como a gente está jogando em 3, não precisa, mas... Mas é bom, amizade. Parece que sim. É bom, amizade. Direito para essas coisas nojentas. Ah, fica escuro. É verdade que eu não dei importância para as instruções, Victor, mas eu estava quase vomitando. Não vou desligar o Ray Tracer na minha careca, tá? E o Arkeen perguntou se a Ana é acrimosa. Ah! A Ana é... Oi! Teve... 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 Nossa, teve medo? Teve bato, teve medo? Eu não sei. Eu virei para o outro lado e... Gostei. E caguei. Teve medo. Teve medo, então. A resposta é sim. Eu pulei... É... Como que eu... Vim para ali. Tinha um bicho ali... É etéreo, é etéreo. Muito doido. É subjetivo. Vira para lá. Perguntaram se o Thiago não tem corpo. Sim, o Thiago é assim. Tá ligado, Raymond? Eu fiz uma dieta muito... Agressista. Muito agressiva. Ele cortou... Achei que tinha uma pessoa. Ele cortou o torso fora. O Jonathan falou, agora imagina jogar Doom nessa bagaça, meu. Nossa! Eu não jogo nem ferrando Doom no ar, gente. Mas aqui é adaptado também, né? Nossa! Não valia, cara. A cadeira se mexeu. Quando o hotel tem nesse lugar, né? É engraçado. Quando você está paradinho, você está de boa, assim. Quando estava parado, estava de boa. Daí é da andada, você consegue sentir aquela coisinha aqui no estômago. Você se sente levezinho. Sabe o frio na barriga que dá quando pega ali uma descida? É tipo isso bem levezinho. Só que o tempo todo. O tempo todo. William0710 diz que ele está ficando enjoado mesmo. Mas é legal, tá, gente? O VR não é tão nada a ver que nem o pessoal fala, assim. Ai, por que flop? Não sei o que lá. É uma parada interessante até. Eu estava comentando com o Thiago antes da gente começar a transmissão. Ele é bem interessante com coisas que não são jogos, inclusive. Com tipo... Que nem aquele coisa que tem de pintura. Você chega a ver que lá é legal. Eu brinquei no HTC Vive. Olha o side de luz. Olha o side de luz. Achei bonito. Achei elegante. Aí, caralho. Eita. Eu fiz no... Não, não é normal, Thiago. Isso é barulho normal de rua. A rua lá em casa é assim também. É o rato, é o rato. É normal. Só caminha e não faz contato visual. É aquele ratão que teve no Adreno esses dias. Ah, faz tempo. Esses dias. Ó a cor. Ê, cor. Chegou em Pompeia. Fudeu, galera. É, em Pompeia foi ruim. Em Pompeia foi ruim. O Avilsar Esk perguntou, Tá, e vocês moram onde? Thiago, o chat te avisou que você entrou na fase de lava. Aham. Pelo menos na fase de água, né? Knight Gouter. É, não, aquela musiquinha chata de água. O Esk e Vitor estavam dizendo, Caraca, eu achava que esse jogo só tinha aquela cor. Não, não foi a gente que regulou errado a transmissão, tá? É, assim. Algumas coisas foram, mas não isso. O chão é lava. Disse o Felipe. Nossa, eu não vou tentar, Felipe. O resto tudo é um bando de letra que você tropeçou em cima aqui. Eu sempre farto o som da parede. Disse o Felipe. O chat perguntou, cadê a lanterna? É, né? É, né? Vamos testar um dos botões aí. Gostei. Olha esses raios de luz. A latência tá bem boa, porque o Ah! Foi quase junto com o nosso aqui. É, o movimento? Ah, é movimento. Não dá pra virar pra mim? Eu quero fazer, tipo... Tinha que ficar cego. Sai da luz, vai pro escuro. Disse o Noctis27. Você jogou Amnizia, né? Tô ligado. A lanterna ajuda menos do que deveria. Tá dizendo o Jader. Ah, mas deu uma, né? Não tava dando pra ver nada. E o Knight Gauter tava dizendo, realmente o YouTube tava zoando a live. Deve tá, agora tá rodando suave. O YouTube não quer dividir com os amigos, né? Não gosta da... Dessa parada, não. Não, mano. Não gosto do YouTube. Foi ele que começou. Ele que começou. É, verdade. A gente tava de boa. Ele começou, mas eu tava tendo que terminar com ele. Porque não precisa, mano. Vai que precisa. Tá tudo bem aqui. Tá tudo bem aqui. Eu dei a volta ou são outras pessoas? São outras pessoas. São mais pessoas. É. Mas eu não vou conseguir... Agora não consegue mais passar, eu acho. Passar, porque eles tão... Chuta, chuta. Tudo cinza. É tudo quebra isso aí, tudo. Eu não sei se tem algo... É uma lanternada. Faz assim com o... É, não é Alan Wake, assim? É... O Nico se disse, João morreu. Tá lá. O que aconteceu com a minha mão? Olha, o que? Olha lá. Oi, 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 oi. Thiago... Deixa eu voltar pro meu corpo normal e virar como o jogo quer que eu vire. Thiago, por favor, manter o seu braço fazendo dobras que o corpo humano faz. Dobras. E dobras. Ah, um... Tem quantos assistindo a gente? O The Henry disse um abraço pra galera do YouTube. E no momento estão acompanhando a transmissão... Que papia. 400 pessoas estão acompanhando o nosso gameplay. Valeu, galera. Obrigado por estar aqui. Algum de vocês tem Dramin? Todo mundo torcendo por... Olha, tem moço. Lanterna, brother. Não, não, não. Joga no olho. Dá no olho. Dá no olho. Joga a lanterna nele. Vocês são mal ou não são, cara. Só porque eu tô lá, vocês ficam quietos assim pra eu ficar cagaço. Vocês ficam quietos pra eu ficar cagaço. Porque dá uns medo. Dá. Meu maior medo foi de gorfar ao vivo. Verdade. Mata. Estão dizendo pra você matar, Thiago. Com o que aquela lanterna? Aperta o botão do lado. Sabe qual que a gente tem que pegar? O próximo item é um corrente. Jogar toda semana. Toda hora. O tempo todo. Para sempre. Beat Saber. Você já viu esse Beat Saber? Esse parece legal. Ah, sim. Esse parece legal. Aquilo é um chifre? Um Indigo. Corre do Indigo, Thiago. Não desliga. Não. 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 Melhor, desliga. Não desliga ou desliga? O Indigo tá usando o PSVR. Não desliga. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Se você fechar o olho, ele não te vê. Vai lá, cara. Disse o Selomar. Mata ele com a força da esperança. Cara, a pior coisa que pode acontecer é levar um susto. Ah, ele tá ali ainda. Chuta a bunda dele, mano. Ele tá de costas. Não, já era. Ele tá agachadinho. Dá no saco, assim. Vou pra cá. Acredita no coração das cartas. Vem bora. Vem bora. Vem bora. Corfa nele. O Felipe 281 diz que é pra matar ele com o poder da amizade. Alguém começou a dizer go, go, power rangers. Que realmente é cantar a música do power rangers, entendeu? Dá uma animada quando você tá com medo. Olha, o monstro literalmente fez um... Não seja nada e gasmole, disse o Selomar. Eu não tenho arma que eu vou bater nele. Eu vou sair correndo. Tá certo. É um plano. É jogo de fugir. É jogo de fugir. O bicho tem chifre. Eu nem chifre tenho. Eu sou careca. É bem careca. Culpa do Diego. Começou jogando, né? O que é o problema? É bem ok ser careca. Oi. Oi. Quando você faz seus avatares nos jogos, você faz careca? Eles vão acompanhando a minha progressão. Você vai cortando o cabelo deles, então, com a forma que você joga? Se o jogo for muito longo, tu termina o jogo mais careca. Porque você começou, mas o jogo foi realmente cumprido. Achei mal você aí, ó. Tava comendo o cara aqui, ó. Pôs a calça de volta nele. Mas tava comendo o cara. Fiquei com essa posição que ele tá aí. Olha, esse cara jogou bastante PSVR. Esse cara não é bem um cara, assim. Esse sou eu lá em casa quando eu chegar. Quando eu chegar lá em casa, esse sou eu. Nossa senhora. Estatísticas do Adrenaline comprovam que uma a cada três pessoas conseguem jogar PSVR. 33% da população? É, tô de boa, gente. Não sei o que vocês tão... Cara, que sorte, velho. Porque é legal. É legal, é legal. Eu tô quase conseguindo voltar. E eu não pareço uma lamparina. Quem disse que eu pareço uma lamparina? Perdi. O chat subiu. Assim, sendo sincero, às vezes eu sinto, tipo, uma falta de sincronia entre o que eu tô fazendo aqui e dá um uou. Dá um uou. Mas eu não tô... O arquidoto tá dizendo que esse rolê foi louco, bicho. Falando do cara lá pendurado no vaso. Aparentemente... Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas o ar acabou a pilha. Eu não sei se tem um contador de pilha em algum lugar, se eu apertar os botão. Mas ele trocou uma pilha, mano. Ah, é o Alt-Leste, né? Cava a pilha também. Podia ter no cinto aqui uma pilha, né? Mas o engraçado é que dá pra ficar tonto assistindo, né? Depois. Realmente é um treco. Acho que é por isso que eu não tô melhorando. Não. Oitão. É exatamente essa a sensação que dá. Esse... Essa é a sensação. Esse... Ainda acho que esse jogo... Todos os monstros são pessoas que jogaram PSVR há muito tempo. Não foi? Tá rindo? Ah, achei que ia... Não, tá rindo. Olha o bicho vindo. Não, não, não. Diz o chat. Ô, louco, bicho. O Knight Gauter disse que aquele barulho é você, João. Ah, sim. Daqui a pouco. Aqui, aqui. Meus vizinhos já... Quando eu for lá por causa dos meus vizinhos vão achar que eu sou um monstro desse jogo. Vai ser só... Ah, me assustei. A única coisa que eu me assustei foi a foto. Você se assustou pela porra da foto. Aquela apareceu na minha vida. O que eu tava olhando aqui do... Ah! Muito bom. Eu não tô pensando em um monstro, mas é mais de um filme assustado, o que eu sabia que era fake, mas, como criança, você ainda tem essa imaginação e tudo. Eu não sei onde o meu pequeno gulho é, mas acho que ele se perdeu. Ah, cinco minutos, hein, senhor. Tá bom. Mais alguma coisa aqui, hein? Posso dormir pra salvar o jogo? É, perguntar se a gente jogou Fallout 4 VR, mas não, não, não é. Se não jogou... Não, não. Confundi o Fallout 4 com o 76. É, o Fallout 4 acho que você salva dormindo. É. Já que tá convidando assim, né? Vamos lá. O Honor Champ... É luz, luz. Ah, não, sangue. É bem... Ou suco de... O Honor Champ disse que você tem fotofobia. Ai, meu Deus, uma foto! Minha alma tá presa nesse retrato. Essas cadeiras que se mexem sozinha. Passou de fase. Não sei. Imagina aquele saliente que eu pt lá. Nossa. Eita, voltou a ficar tenso. É, tem uma coisa sendo arrastada lá. Uma coisa que eu notei, principalmente vendo a pessoa jogar, é que quando você tá usando o óculos, você costuma ter uma profundidade de visão muito melhor do que quando você tá vendo na TV. Sim. Sim. O pessoal comentou no chat também. Eu, e eu que tava jogando antes, vim pra cá, também tô com essa sensação. A noção de distância é bem melhor ali. Ó, vocês conseguem ver o carinha lá no fundo? É, até porque quando você olha a TV, ela fica 2D, né? Ali tem as duas telas. É, a sensação de profundidade é bem mais interessante. É, é que nem quando você faz as coisas com o olho tapado, você perde a noção de profundidade. É, eu vou fechar um olho aqui pra ver se ele fica, hum, estranho. Sim, 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 tô ligado. Vou me esconder aqui até você passar. O mais legal pra jogar... Ah, acabou a pia. Ei, Laiá. Mas aí ela carrega, né? Sim, não, ele bota uma pilha nova. Ah. Comensas de apreensão. Quem é vesgo pode usar VR? Perguntou, criticado o 777. Acho que pode, né? Acho que vesgo não é tanto problema. O problema é se você for caolho mesmo. É. Aí não vai funcionar muito. A imersão... O Spacer Bruja que disse que aparentemente ele é um especialista porque ele é vesgo e ele diz que nem filme 3D ele vê. Pula ali, vamos pra lá? Ah. Mas se eu pudesse eu não via nenhum filme 3D também. Estão dizendo que ia precisar usar Duracell, disse o Zelda. Vou pra cima, vou pra cima. Isso, né? Vou pra cima. É isso aí, cai dentro, cai dentro. Ai, é nóis, dá no meio. Isso aí, isso aí, você tá ganhando, né? Isso é você ganhando, né, Thiago? Ah. Ok, aparentemente é insta-kill. Olha. Olha, aí você vê um lindo nascer do sol, só vi vitória aí. Uhum. Achei melhor, cores voltaram. Ah. You are dead. Olha a diferença de qualidade da TV dali. Aham. Ok. Nossa, essa TV tá horrível, cara. Tô andando, tô andando. O que que ela te fez? Olha a diferença, Diego, tem coisa que não dá nem pra enxergar ali, cara. Olha lá, nossa, o que que é isso? É o Hitchcock ali. Tá. Ah, tá. E se o cara não tava tonto até esse momento, e agora? Nossa, se você estivesse jogando, você tinha vomitado agora, assim, ó, na hora. Acho que eu ia passar o estágio de vomitar e ia só cair morto, assim, pra frente, assim. Morreu de VR. Morreu. Ah, eu saí dessa porta, porque... Ah, é ali que você entrou naquela hora, né? Sim, sim, sim. Ah, então isso aí é, ele carrega no checkpoint, né? É, sim. O Vinícius declarou o Thiago como o guerreiro do VR. Sim. A partir de agora a gente sabe quem faz todos os gameplays em VR do Adrenaline. O Thiago faz todos os... E vem sem corpo pra ficar mais da hora. Vem com a calça verde também. O Lorde Manarim tá dizendo que o primo dele é vesgo e ele diz que ele fica vendo a borda, então quase não dá pra ver nada quando ele tá usando VR. Que mal, gente. Vamos continuar jogando? Mas, ó, vou dizer uma coisa. O headset do Playstation é muito confortável, dá pra usar com óculos e ele tem muita firmeza, assim, tu prende ele bem legal na cabeça, isso é legal. Sente firmeza. Agora são oito horas, Thiago, mas se você quiser jogar mais um pouquinho... Não. Ah, não, tô cansando desse jogo aqui. Vou me assustar com esse pedaço de papai aqui. Ah, poema! Ui! Galera, obrigado por acompanhar nosso conteúdo. A gente pede desculpa aí, porque... Se linguajar aí. Nessa live teve uns probleminhas, a gente tava tentando dar o re-stream pro YouTube. Ficou aprendizado, né? É, e aparentemente a transmissão não ficou legal, tentando transmitir também pro YouTube e pro Twitch ao mesmo tempo, a gente vai ter que ver tecnicamente qual que é o melhor jeito de a gente resolver isso, mas isso a gente resolve até amanhã, porque nós temos um videocast. Amanhã a gente tem videocast. Amanhã eu vou passar o dia inteiro testando essas coisas, inclusive por isso que não vai ter Jigsaws. Não vai ter mais nada, é. Não tem mais Pijos também. Vocês não querem maratona, vocês querem muita coisa. Vem com a gente no videocast amanhã às 19 horas. Obrigado por acompanhar nosso canal e não deixem de conferir o twitch.tv barra adrenaline ou adrenaline.com.br pra ver nossos conteúdos. O Lorde Manarim perguntou o que seria o modo 2D. Esse jogo não é só VR. A gente tava jogando em realidade virtual, mas você pode jogar... Sem o... É, você pode jogar no... Uou! Você pode jogar nos seus esquemas normais aí. Se você não tem um óculos VR, um Playstation VR, você pode jogar no Playstation TV. Agora vamos encerrar que eu tenho um encontro com o Hugo e com o Raul. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau!